Música Conversamos com José Batista Júnior, advogado, presidente da OAB, subsessão de São Antônio Jesus e ele que nesta sexta-feira, 14 de março, participa aqui do Antônio do Imperial Hotel da palestra a ser proferida por Eliana Calmon, ex-ministra do Supremo Tribunal de Justiça. Júnior, sua expectativa com relação a esse evento? Bom dia a todos, é um prazer enorme recebê-la, ex-ministra Eliana Calmon, pela segunda vez nessa nossa subsessão. Pela primeira vez não tive a oportunidade de estar com ela pessoalmente, por força de uma disputa que estávamos como candidato a juízo do TRE, mas é uma satisfação muito grande para todos os advogados da subsessão de São Antônio Jesus, que hoje nós incluímos 18 comarcas e 20 municípios, mais precisamente de Cachoeira a Ubaíra, pela história da ex-ministra Eliana Calmon, pelo seu trabalho junto ao Judiciário e por vários pontos positivos que ela pôde contribuir como ministra, como magistrada, para a melhoria do Judiciário. Eu diria que não só o Judiciário baiano, mas o Judiciário a nível nacional também. Agora, Júnior, qual a importância da Constituição Federal de 1988 para que eventos como esse pudessem acontecer em prol do exercício da cidadania e da garantia de direitos? Isso é importante, principalmente nós da OAB, hoje na direção da OAB, sempre prestigiamos e sempre incentivamos esse tipo de evento, até porque hoje nós temos um curso de direitos em São Antônio Jesus, e hoje, logo, logo teremos a primeira turma de formando, e não só para quem é da área jurídica, não só para estagiários, advogados, Ministério Público, mas para toda a sociedade. É importante que a sociedade saiba dos seus direitos, é importante que a sociedade conheça não só os problemas, mas a evolução que está havendo dentro do Judiciário para a solução desses problemas, e a Ordem tem por obrigação de prestigiar e colaborar com eventos grandiosos como esse que está acontecendo aqui hoje em São Antônio Jesus. A Justiça brasileira sempre foi acusada de morosa, mas até que ponto a legislação atual permite esse tipo de posicionamento? Infelizmente, é uma realidade. A Justiça é morosa, a Justiça, infelizmente, ainda é tardia, mas cabe à OAB contribuir para que ela não seja. Obviamente que o Judiciário, o magistrado, o julgador, ele simplesmente aplica a lei. Então, essa reforma tem que ser iniciada dentro do Legislativo, principalmente, para que realmente, cada dia a mais, exista menos grau de recurso, exista menos possibilidade para procrastinar qualquer tipo de processo. E o Judiciário, infelizmente, muitas vezes fica engessado por força da legislação atual, que, nos últimos anos, vem melhorando, mas que ainda deixa a desejar e falta muita coisa para ser alterada, para que a gente possa ter realmente um Judiciário Celere e que possa dar resposta mais rápido à sociedade. Na sua concepção, a logística operacional reinante é deficiente? Não tenha dúvida. A deficiência também está no corpo físico, está no corpo de pessoal. precisamos fazer concursos para mais servidores, precisamos incentivar melhor, precisamos dar... o Judiciário precisa ter renda para poder melhorar as condições de trabalho e abrir concursos. Isso é o principal ponto, abrir concursos não só para servidores, mas também para magistrados. A entrevistada agradece o espaço que aberta as suas coordenações de nós. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.